Fala galera, beleza? Bom, esse é o terceiro vídeo da nossa série de automação, nesse caso para Windows, né, com o programa AutoHotKey. E bom galera, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar pra vocês um dos conceitos mais importantes, né, para a criação de automações, que é o conceito de o que são arrays e variáveis, tá? Então vamos criar aqui um novo script, tá? Esse aqui é o tutorial 3. Vamos entrar aqui nele. Então galera, pra gente começar, o que são variáveis? Variável galera, é um espaço, né, que a gente tem uma espécie de espaço, que a gente vai guardar um valor nesse espaço. Esse espaço a gente dá um nome pra ele. Então por exemplo, a gente vai criar uma variável aqui, chamada número 1, num 1, tá? Pode dar o nome que você quiser. E como a gente atribui um valor a essa variável que a gente criou? A gente coloca ou o sinal de igual, tá? Por exemplo, a gente tá dando um valor de 5 pra essa variável. Ou a gente coloca aqui, dois pontos igual a 5. Tá? E você pensa, por que eu vou querer colocar dois pontos igual a 5? Vou explicar pra vocês já a diferença, tá? Então galera, veja bem, esse número 1 aqui, a gente tem, eu vou dar o valor pra ele, tá? De 5. Número 2, eu vou dar aqui o valor pra ele de 10. Pra gente exibir essa mensagem, pra gente exibir em mensagem, né, nossa message box, o valor dessas variáveis, se a gente colocar só, por exemplo, o número 1, ele não vai trazer o número 5, tá? Ele vai trazer exatamente em texto. Interpretou aquilo como texto. Por quê? Pra gente trazer o valor de uma variável, a gente tem que colocar aqui entre porcentagem, tá? Nesse caso aqui, a gente precisa colocar em porcentagem. Então ele trouxe o número 5 ali, tá? Agora, suponha, a gente pode criar variáveis que nela mesmo já tem uma soma. Então, por exemplo, aqui, é soma, a nossa variável soma é igual a 5 mais 10. Isso aqui, galera, não vai funcionar com esse igual só, porque ele vai entender isso como texto, tá? Então eu vou colocar aqui pra ele exibir a nossa variável soma. O que que ele trouxe? 5 mais 10. Ele não somou. Pra gente fazer uma soma, entender como uma expressão, a gente tem que colocar os dois pontos. Então ele vai trazer aqui 15. Da mesma forma, se a gente quiser, por exemplo, falar que o soma é igual ao número 1 mais o número 2, a gente também tem que colocar aqui, tá? Os dois pontos. Senão, ele não aparece. Então, beleza, galera. Essa é a diferença, tá? Então, se a gente quer atribuir pra uma variável o valor de outra variável, a gente tem que colocar dois pontos iguais, tá? Então a gente tem aqui variáveis, a gente pode fazer somas e exibir variáveis, tá? Então esse aqui, galera, foi o conceito de variáveis, tá? Agora a gente vai pra parte de arrays, tá? O que é uma arrays, galera? Arrays é uma espécie de variáveis, só que a gente consegue guardar mais valores, mais de valor. Vamos imaginar como uma espécie de lista, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui uma array chamada lista. Como a gente cria uma array? A gente tem duas opções. Ou a gente cria uma array já com o valor, tá? Inicializado lá dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, a gente cria uma array assim. Com dois pontos, tá? Tem que ser assim. E a gente cria aqui, coloca um conchete. E dentro a gente vai colocar os valores que a gente quer adicionar pra nossa lista, certo? Então, por exemplo, eu quero que essa minha lista esteja aqueles valores aqui, tá? Eu vou tirar isso aqui. Minha lista vai ter esses dois valores. Então, eu vou colocar aqui o número 1, vírgula número 2. Então, minha lista, minha array, ela tem esses dois valores aqui. Número 1 e número 2. Ela já inicializou com esses valores. Se a gente vir aqui, message box, a gente exibe lista. Ele não vai acontecer nada, tá? Galera, vai aparecer um vazio. E como que a gente exibe um valor dessa lista? Eu quero exibir o primeiro valor aqui, esse ou esse. A gente tem que colocar aqui, primeiro, pra gente exibir aqui uma lista, tá? Uma array, a gente não pode colocar a entre porcentagem. Assim, a gente tem que colocar um porcentagem antes. E aí, a gente vai colocar aqui a lista, tá? O nome da nossa array. E entre conchetes, a gente vai colocar o número que é referente lá dentro. Então, por exemplo, o número 1, aqui, a gente vai colocar o número 1, ele vai exibir o primeiro valor, tá? O primeiro valor aqui é o 1. É esse aqui, que é o número 5. Então, se a gente vir aqui, ó, número 5. A gente vai colocar aqui, eu quero exibir o segundo valor da lista ali. Número 2, tá? Que é o valor do número 2 e número 2 aqui. Ele tem o valor de 10, tá? Então, isso é uma array, tá, gente? A gente pode adicionar quantos valores a gente quiser. Então, só pra vocês entenderem, como aqui são variáveis, a gente não precisa de aspas. Mas se a gente for adicionar valores, tá? Por exemplo, o texto, vou colocar aqui A, B, C e D. Vamos exibir aqui o número 1 dessa lista. Me traz o A. E assim sucessivamente. Vamos exibir o D, o último item ali. O 4, né? D, 1, 2, 3, 4. Aí, é facinho, né? Agora, vamos supor, a outra opção, que a gente queira inicializar a nossa array, nessa espécie de lista vazia. Então, a gente pode colocar qualquer número aqui, a gente não vai ter nada, porque ela tá vazia. Como a gente adiciona um valor pra ela, sem ser definido ela? A gente vem aqui com a nossa função, coloca o nome da nossa array, lista.push. Que no inglês seria empurrar, nesse caso enviar. A gente vai enviar um valor pra nossa lista. A gente coloca aqui entre parênteses e aqui dentro a gente coloca o valor. Lembrando, tá? A mesma coisa. Se for uma variável, a gente não precisa, né? Porque ela já tá definida, não precisa de aspas. Então, vamos colocar aqui o número 1, tá? A gente adicionou o valor aqui, o número 1, que ele tem o valor de 5, tá? Então, se a gente dar aqui, ó, executar, trouxe o valor 5. Vocês viram? Então, se a gente colocar aqui, ó, agora, a nossa variável ali, o número 2. Valor de 10, tá? Mesma forma, se a gente for adicionar texto, tá? A gente colocou ali o valor A. Tá, gente? Então, não tem dificuldade, tá? Isso. E se a gente, por exemplo, vamos voltar aqui, dar o Ctrl Z, vocês podem voltar aqui, só pra vocês entenderem. A gente inicializar aqui, é, o nosso, a nossa lista, com as letras A, B, C e D. Se a gente quiser, por exemplo, exibir, ah, quantos elementos tem minha lista? A gente coloca aqui, lista.length, em inglês, que é o comprimento. Simples assim, tá? A gente, isso aqui, vai exibir a quantidade de itens que tem a minha lista, tá? Então, vamos copiar isso aqui, e vamos colocar aqui, tá? Lista.length, vamos exibir quantos itens tem lá dentro? 4. 1, 2, 3, 4, A, B, C e D, certo? Agora, só pra vocês verem, se a gente quiser remover um item dessa lista, a gente vai remover aqui, ó, lista.remove, né? Não é muito difícil decorar isso. Remove. E o que a gente vai remover? A gente vai colocar o número equivalente. A gente quer remover o número 1, o primeiro valor, o número 2. Vamos remover o número 1 aqui, tá? Primeiro valor. Vamos ver aqui o que acontece? Ó, a gente já tem 3 valores. Remove o 1. Tá vendo? E se a gente, em vez disso... Vamos deixar isso aqui comentado. E se ao invés disso... A gente colocar aqui... Pra exibir... O lista valor 1. O que que vai acontecer? O primeiro valor é o B, a gente já não é o A, porque não existe mais o A. Porque a gente removeu ele. Quer ver? Se a gente comentar aqui, ó... O valor é o A. A gente não removeu ainda. Se a gente remover, o primeiro valor é o B. Então você pode adicionar itens pra sua lista, né? Com o método push. Pode remover, né? E pode ver a quantidade que tem. A quantidade de elementos que tem aqui. Então aqui, ó... O primeiro elemento é o 1. O B, né? Porque a gente removeu. E a nossa lista tem... Né? Quantidade de 3... 3 elementos lá dentro. Certo? Então, galera... Basicamente isso, tá? A gente vai usar muito... Muito esse conceito de array e variáveis. Vocês podem estar dando uma pesquisadinha aqui. Tá? Em... Variáveis. Como funcionam as variáveis, tá? Vocês vão ver aqui, ó... Como funcionam as variáveis. Como atribuir valores. Ó, com ponto e vírgula. E da mesma forma também tem aqui... A parte de arrays, tá? Onde você inicializa aqui. Onde você tem o método push. Remove. Tem outros métodos, tá? Mas esse aqui é um dos principais, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E é isso, galera. Obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.